Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo, te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, acabou, acabou Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Acabou, acabou, acabou Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo, te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, acabou, acabou Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Acabou, acabou Acabou, acabou Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim pra mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL